Eita galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, acabou de chegar aqui mais um presente aqui do nosso amigo irmão Lucas, lá de Camaçarim, Bahia. Ele comprou essas sementes aqui galera, e eu fui pesquisar sobre elas aqui agora, fiquei admirado o quanto essas sementes são poderosas. Olha aqui galera, se eu não me engano, o que ele me passou aqui, é 500 gramas, semente de engurano. Pesquise aí, tanto no Google como no YouTube, tem muitos aí falando sobre essa semente aqui galera. E irmão Lucas, só Deus para te recompensar meu irmão, muito obrigado, isso aqui vai ser muito útil, minha mãe gosta bastante de remédios naturais, e isso aqui agora é um pacotão de remédios para nós fazer. Para começar, pelo que eu pesquisei, é muito bom isso daqui para nós salvadores, porque ela é um antibiótico, é um anti-inflamatório muito poderoso, e sobre negócio de respiração, bronquite, igual eu que direto estou gripado, garganta infeccionada. Porque aqui nós goiando, com esse calorão, o quanto chove e esfria, a gargantinha já fica ruim. Então aqui, essa sementinha vai ser muito bom para nós fazer o chá aí, e eu estava vendo, o tanto que ela é uma semente com efeitos bastante bons em termos de saúde galera. Vou sair dar uma pesquisada aí para vocês verem, semente... Ela varia bastante de nome, né? Depende da região. Aqui, veio como Emburana, mas tem Emburana, Emburana de Cheiro, é vários nomes aí, depende da região. Emburana, Cearense, então varia. Mas aqui eu quero estar agradecendo meu irmão, muito obrigado, pela preocupação com a saúde, e isso aqui vai ser muito bom mesmo. Até pra azia, coisa estomacal, alguma coisa assim, eu pesquisei lá, é muito bom mesmo. Só Deus pode te recompensar meu irmão. Então agora, nós vamos... Eu ainda tinha falado que nós íamos mexer na carreira, Mas a lixeira ali está precisando mais, né? É... É ser mais rápido. Então agora nós vamos fazer a lixeira ali, e depois nós mexemos na carreira, beleza? Vocês concordam comigo? Então bora nessa. Galera, eu estava tendo umas ideias aqui, que vai ser show. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Eu peguei, curvei uns caninhos ali, ó. Esses mesmos caninhos que nós fizemos esse daqui, ó. O que é que eu fiz? Olha para você ver. Fui no toquinho quarte ali, Amassei ele virando assim, ó, entortando um pouquinho. Olha aqui, ó. E eu estou pensando em fazer os cantos dela Dessa forma assim, galera. O que é que vocês acham? Olha para vocês verem que tanto que vai ficar show aqui, ó. Né? Fazer desse jeito aqui os cantos. Opa, a garra caiu ali. Certo? Estou pensando em fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou pontear essas quatro aqui para a gente fazer os cantos. E depois eu estou pensando de entrelaçar outros aqui, ó. Vamos ver o que vai virar aí, se vai dar certo. Porque isso aqui não tem nada na medida, galera. Isso aqui vai fazendo e vai soldando aí e a gente vai criando, né? Não tem nada assim, projeto feito. Beleza? Então eu vou estar soldando os quatro no cantinho ali. Agora eu mostro para vocês. Espera aí. Aí, galera. Eu achei bacana, ó. Né? Os quatro alcinhas aí. Eu acho que eu vou fazer mais um aqui para nós colocar um aqui e a outra de lá. Ok? Vamos dobrar elas aqui. Aqui, galera. A gente faz o trem e é tudo assim meio... Meio natura, né? Vamos... Pega esse pedestal aqui. Pedestal. Outros falam tripé, né? Sei lá. Esse trem de segurar aqui, ó. Esse aqui. Aí a gente encaixa aqui. Vocês veem aqui como que a gente faz umas medidas assim meio loucas, sabe? Você vem aqui assim, ó. Faz assim, ó. Dois dedos, né? Entorta. Entortar aqui. Você faz assim, mede aqui sim dois dedos. E aí você dá uma pancadinha aqui. Vem cá. Aqui, ó. Aí você vem aqui até o furinho aqui. Olha aí para vocês verem que show! Nem cortei, nem nada. Nem tirei o amassado aí não, galera. Olha como é que a pecinha ficou top. Então eu vou fazer duas para nós colocar uma de cá e outra de lá, né? Aqui, ó. Uá! Olha que show, galera! E deu lá no pezinho certinho, ó. Olha para vocês verem. Vai ficar uma de lá, outra de cá. Olha aí para vocês verem. Para dar uma abertura na lixeira aí. Certo? Vai ficar bacana, né? Se colocar um assim, entrelaçado assim, será que vai ficar bom? Fica bonito, não fica? Põe ela por fora aqui, ó. Olha. Olha aí para vocês verem que show! Né? Nós podemos estar fazendo isso aqui também, ó. Né? Deixa eu dobrar mais uma, duas, três, quatro aqui para nós ir pontiando essas ali e vamos ver o que vai virando, né, galera? Porque a construção é assim. Bora nessa! Aí, galerinha! A situação aí. Então eu coloquei aquelas, né? E agora eu estou colocando outras por cima porque eu preciso dela funda. Aqui vai colocar saco de... Quando faz festa, então os sacos é grande. Eu preciso dela funda. Eu acho que eu vou colocar mais um pequeno aqui agora, ó. Porque eu acho que essa fundura aqui vai dar beleza que já está dando aqui uns... Uns 35 centímetros já, né? Aí nós vamos fazer uns desenhinhos aqui no meio aqui, ó. Certo? Com aqueles ferrinhos fininhos que nós encontramos lá. Eu acho que vai dar para fazer. Ou eu faço com tubinho também, né? Faço com tubinho assim, ó. Que vai dar belezinha aí. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer mais cinco ali que vai ficando show a nossa lixeirona aí. Galerinha, galerinha. Olha que show essa lixeira. Olha que show. Então agora, galera, eu vendo aqui esses materiais aqui, ó. Mais grande. Esses tubinhos típicos aqui, ó. Tinha até uns três em soldado aqui, ó. O que eu estou pensando? Em arquear ele por cima aqui, ó. O que vocês acham? Fica bacana? Eu fazer um arco aí em cima e pegando essas pontas aí ou deixo ela assim? Fica mais bonito. Hã? Fica mais massa aqui, né? Para dar um acabamento em volta, né? Um aborde em volta, né? Então tá beleza. Então vou fazer isso daí. Tá bom? Desculpa vocês que queria que deixassem assim. É, a maioria pediu assim. Então tá bom. Nós vamos fazer isso aqui. Eu não estou sabendo de nada e vou falando as coisas, né, galera? Mas olha aí para vocês verem, galera. Que top. Ah, mas tá tudo desordenado aí. Não tá batendo certo. Esse que é o chique, galera. É uma lixeira que aonde você não vê é outra igual. Você entendeu? E olha aí que buracão. Que caçambão para guardar a trem aí, né? Ou para ficar mais fácil para os lixeiros pegarem, né? Porque põe no chão lá o cachorro pega, rasga e fica jogando longe lá. Então aqui agora vai ficar show! Bora aqui fazer esse esse arcão aqui. E agora nós mostramos aí para vocês. Ah, então você quer ver como é que eu faço. Então é assim. Aqui, ó. Eu vou põe aqui, tá vendo? Seguindo o alinhamento aqui. E aí eu já vou começando a curva. Aí aqui já deu, não deu? Então eu já marco aqui, ó. Que eu preciso continuar a curva daqui para frente. Aí o gizinho fica aqui. Aí o que é que eu faço? Olha aqui como que eu faço. Eu nem precisei trocar a rondaninha, galera. Porque no caso seria essa rondana aqui, ó. Para esse tubo. Não, essa não. Menor que essa aqui um pouquinho. Mas aqui como eu estou fazendo é assim, ó. Não precisa. Olha o que é que eu faço aqui. Então a curva é aqui, né? Eu coloco até aqui, ó. E vou fazendo isso aqui, ó. Ó. Você também pode aqui. Aí qualquer tubo aí você consegue arqueira assim. Ó. Certo? Aí aqui já deu o ponto que eu queria aqui naquela curva. Aí eu vou lá. Experimento de novo, hein? Para vocês verem. Para mim ver aonde é que eu tenho que chegar a curva. Se é mais, se é menos. Entendeu? Ó. Coloca aqui em cima de novo. Olha lá. Está no alinhamento lá. Né? Aí. Aqui já deu. Então agora aqui a curva é mais para frente um pouquinho. Já alinhou. Então aqui agora eu começo daqui para cá para direcionar para aquela outra lá, ó. Né? Para aquela outra lá. Olha aqui para vocês verem. Ó. Está direcionado lá e aqui ela está para fora. Está vendo que aqui o tanto que eu tenho que fechar ela aqui para ela seguir aqui? Então eu vou começar a curva daqui para frente. Aí vou lá de novo. E vou fazendo assim até dar o grau lá. Beleza? Na hora que esse tubo aqui acabar nós passamos para o outro. Beleza? Espera aí. Aí, galera. Por que o balaião está se virando aí, ó? Já fiz aqui a curva, ó. Fui lá e eu fiz a emenda ali, né? E aí eu contornei aqui e já parou aqui. Então agora eu vou pegar mais um pedaço, né? Esse daqui, ó. E vamos continuar aqui, ó. Emenda ele aí, ó. E vir nessa daqui e curvar ele aqui sim até topar com essa daqui, ó. Olha que show, galera. Está ficando uma bichona aí. Top, top, top. É isso aí. Bora nessa aí. Galerinha, galerinha. Eu fiz uma bagunça aqui. Espera aí. Deixa eu ligar um flash aqui. Uma lanterna. Aí, ligou a lanterninha. Eu fiz uma bagunça aqui, galera. Eu empolguei achando que eu estava fazendo o gaiola do Gufili. Meu pai chegou aqui e olhou e falou assim O que é isso? O pai era para ser uma lixeira. O meu trem foi aparecendo com aquelas gaiolas americano. Dá uma olhada na bagunça que eu fiz aqui, galera. Olha aí que trem louco. Hã? Sabe aqueles gaiolas que é ferro por dentro e ferro por fora? O bicho ficou doido demais, galera. Vamos ver esse trem aí pintado. E para nós fazer agora, galera. Olha o tanto que ficou show. Ficou show. Para mim, galera. Depende. Tem gente que não gosta, né? E para mim, eu já achei bonito. Só que agora, o que nós vamos fazer? Eu estou pensando em fazer um pé aqui. Só que fazer esse pé aí e estou pensando em colocar... Eu tenho uma ponta de eixo de caminhão aqui, galera. Só num trem pesado. Assunto, cai no dedinho. Hã? Sentiu, dama? Galera, então eu estou pensando de pôr isso aqui para chumbar no chão, né? E fazer a base daqui para cima, ó. Né? Chumbar ela até aqui assim, né? E deixar ela para cima aqui para ser um trem para não acabar mesmo, galera. Então, estou pensando isso aqui. E a continuação aí, eu estou pensando de pôr esse tubo aqui, ó. Né? Um pedaço de tubo aqui, ó. Soldado aqui, ó. É um tubo também bruto, né? Chapa 14, chapona bruta aí, soldado aqui, ó. É trem para não acabar, meu. É para não acabar mesmo. Aí, galera, eu estou pensando de fazer isso aqui, só que pôr virado, né, galera? Eu acho que eu vou pôr ela virada. Vou tirar essa borroqueira aqui, ó. Que eu testo tanto soldar aí. Vou pôr assim, eu acho. Não, aqui é mais fácil, né? E é bom que fica esse detalhe aqui, né, galera? Essa engrenagem aqui, ó. Fica show. É, vamos pôr aqui mesmo. Só que eu preciso de uma base aqui, galera. Para estar soldando ela aqui, né? Tirei o terra aqui, tirei. Rapaz, mas esse trem aqui ficou... Meu Deus do céu. Que trem pesado, galera. Moço! Pode subir carro aqui em cima. Será? Não, pode não. Está só ponteado. Ou pode? Esses ferros entrelaçados aí, moço, eu acho que pode. Então, galera, nós vamos soldar uma base aqui para ter estrutura para soldar esse tubo aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, agorinha nós faz aí. Espera aí. Hugo! Cadê a lixeira, Hugo? Ué! Galera! Vocês sabem que nós é meio doido, né? Deixa eu ligar um farol para fora. Não, 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 não. Você não fez isso, não. Não, 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 não. Tem que dar só ponteado, Hugo! Você é doido, velho! Moço! Olha aí, galera. Só nos pontinhos. Olha o tamanho do pontinho. Nem soldei, galera. Nem soldei. Pensa num trem louco. Olha aí. Rapaz! Que trem maluco. Olha como é que o carro ficou aí, galera. Moço, velho! Vai, Ronda! Atolou tudo para dentro aí, ó. É, a lixeirinha ficou pronta, galera. Vai aguentar. Põe um lixinho aí. Eu acho que vai. Porque esse carro aqui, se derreter ele, faz quatro de hoje em dia, né? Vocês sabem disso, né? Olha a traseira aqui, como é que ficou aqui. Hã? Dezesseis centímetros do chão, ó. Olha aí. Isso sim, viu, galera? É uma lixeira testada e aprovada. Eu acho que agora eu posso... Eu vou fazer a soldinha ali, mas só para disfarce, né? Por isso que aquelas gaiolas americanas são fortes, né, galera? Olha aí, galera. Só o tesourinho. Então, bora tirar essa armadilha daí. Calma aí. Aí, galera. Para vocês que queriam saber... Se esses pontinhos de MIG é forte, MIG sem gás, arame alto protegido, vocês queriam saber, né? Que tamanho de furo é esse? Dá uma olhada aí. Pontinhos, né? Olha aí. Pontinho. Então, se você queria saber se ele é resistente, né? Deu para ter noção aí. E o pior que isso aqui, galera, ó. A roda ficou em cima aqui. Isso aqui está soldado só do lado de lá, viu? Lá de cá está soldado, não. Galera, eu achei essa chapa aqui, ó. Daquele suporte da D20 que nós fizemos. Do para-choque da D20. Vou cortar ele aqui, ó. E vou soldar ele aqui. Para nós soldar o cano aqui. Aqui. Vou soldar o cano. E vou fazer umas bases desse canto. Aqui. Para dar estabilidade, né? Que eu vou fazer um pé só. Beleza? Lixeira grande assim era bom dois pés. Mas como eu vou fazer com aquela estruturona louca lá. Vou fazer só um pezinho aqui no meio. E fazer as bases taqueando os quatro aí. Espera aí. Agora eu volto. Aí, galerinha, ó. Aparei ele aqui, né? Fiz a soldinha aqui em volta tudinho. Aqui vai ficar essa belezura aqui, ó. Porque a concreta acho que vai ficar mais ou menos só texinha. Devido a altura aqui, né? E aqui eu soldei uma cantoneira. Uns pedaços de chapa aí. Brutinha. Outra cantoneira aqui, ó. Para chumbar lá no chão. Né? Então aqui agora, galera. É pegar essa bruta monte aqui. E soldar ela aqui, ó. Meu Deus. Que isso. Isso aí, ó. Vocês querem ver fazer essa soldinha aí? Então, pera aí. Deixa eu preparar vocês aqui. Bora lá, galerinha. Quer ver ela? Então, pera aí. Olha aí, galerinha. Que show. Ah, galerinha. E soldando aí eu fui pegando o jeito. Tá vendo que já deu bem menos respingo? Não vai pegando o jeito aí na regulagem? Não, nem casca aí. Parece que não é, ó. Pera aí. A gente vai pegando o jeito da regulagem, galera. E vai ficando melhor. Certo? O araminho aí já tá dando bem menos respingo. Né? Olha que soldinha mais top. Top, top, top. Bora fazer do outro lado aí? Foca, meu filho. Aí. Vambora aí. Calma aí. Olha aí, galera. Olha aí que show. E esse aqui é lembrando, hein, galera. É aquele araminho de... De trinta e oito reais. Muito top, galera. Muito top mesmo. Então eu vou acabar de soldar aí. Agora eu mostro pra vocês. Calma aí. Aí, galerinha. Aí você confere. Aqui, ó. Confere o prumo aqui. Né? E confere o prumo aqui, ó. Se deu tudo certo, tá aprumadinho. Depois que você travar daqui no canto aqui, ó. Acabou. Aí, acabou, viu? Você travou daqui lá. Isso aqui não vai mexer. Então ela tá retinha no chão aí. E tá na aprumadinha aqui. Ela tá 100%. Isso aqui tá 100%. Beleza? Então agora é fazer as travas aqui, ó. Vou fazer aqui. Agora eu mostro pra vocês aí. Aí, galerinha. Então pra travar aqui. Pra não ficar top. É assim, ó. Né? Aqui ela não vai mexer de jeito nenhum. Mas se eu colocar esse ferro aí. Olha que detalhe aí. Que ficou bonito, né? Um trem assim escamado, desorganizado, né? Diferente. Lixeira pra chamar atenção. Né? Olha aí pra vocês verem que maravilha. Então se eu pôr esse ferro reto aí. Vai ficar muito feio. O que que eu fiz? Dá uma olhada aqui. Olha que trem. Show. Né? Ó. Fica diferenciado. Não fica? Deixa eu ver se eu consigo equilibrar ele aqui. Pra vocês verem. Quieta aí. Olha aí. Não. Não dá pra ver. Assim também não dá. De cá. Aqui deu pra ver. Olha aí pra vocês verem. Uma volta, tortura e... Então os quatro dessa forma aí. Vai ficar muito bonito. Não vai? Olha aí pra vocês verem. Que loucura. Né? Então eu vou tá mostrando pra vocês agora aí. Como eu dobro isso aí. Pera aí. Aí galerinha. Então o macete aqui é o seguinte. Você pega... Três desses. Pra fazer... Como eles já estão cortados na medida. Não tem como eu tá mexendo. Você pega três. Pra fazer um. Né? Olha aqui pra você ver. Mas as pontinhas não desperdiça não, galera. Você guarda elas. Né? O que você vai cortando. Todo jeito você usa. Aqui, ó. Primeira coisa que eu faço. Já tem até dois dobrados aqui, ó. Só falta um. De um tacão tem dois aqui. Eu vou fazer mais um. Olha aqui, ó. E eu coloco aquilo aqui no limite. Aqui só pra me prender. Isso aqui, galera. É sem regra. Sem medida. É no olho. Você vai vendo aqui, ó. Ah, vou dobrar até aqui. Pronto. Aí você volta aqui. Você joga pra cá, ó. Aí o tanto que você joga pra cá. Pra você pegar uma referência. Como eles todos estão num tamanho só. Você pega uma referência. Ah, vou pôr três dedos aqui. Pronto. Pra sair padrão. Entendeu? Sem medida. É só pra você ter mais ou menos. É, sabe? Se o ferro é do mesmo tamanho. Tudo que você pôr três dedos aqui. Vai sair igual os outros lá, ó. Né? Porque eles são do mesmo tamanho. Você dobrou aqui. Até aquele ponto aqui. Aí você pega aqui de novo. Coloca aqui, ó. Até ele ficar reto aqui. Igual eu deixei o outro. Aqui bem reto. Então, como se ele viesse retinho aqui. Eu deixo isso aqui reto. Paralelo a ele aí, ó. Pronto. Então aqui já tem essa tortura. Olha aí pra você ver. Essa tortura aqui é a que eu faço no centro. Então aí depois eu corto aqui e corto aqui. Beleza? E o outro? Como é que você faz? Mesma forma. Pus aqui. Prendi. E fiz isso aqui, ó. Ó. Você muda aqui. Fecha ele tudo. Só que ele não sai da rondana. Se ficar assim. Mas você dobra ele pra ele ficar macio. Pra depois você fechar a mão um pouquinho. Aí você abre ele aqui. Aí agora ele já sai da rondana. Ó. Pronto. Tá desse jeito aqui, não tá? Mas a curvona ficou larga. Aí o que que eu faço? Vem aqui na morse. Ó. A toalha desarmou lá. Será que é o rabo? Que já tá tarde já. Mas não é possível. Porque se ela tá... Deve deixar... Então aí você prende ele aqui, ó. E... Vai dando mais uma fechadinha. Vendo? Então aí aqui, ó. Prende aqui de novo. E vem fechando. Se tiver força pra fechar. Se não tiver força, você ajuda com... Com o cabo de força aqui, ó. Prende aqui. Não. Que é melhor, né? E eu ajudo com o cabo de força ali. Ó. Fechou demais. Então aqui agora eu venho lá. Deixa isso aqui ré. Corta isso aqui. Corta isso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. E eu corto aqui. E corto aqui pra emendar o outro aqui, ó. E deixo essa curvinha mais fechada aqui, ó. Aqui. Tô pôndo o trem aqui e vocês vão ver. Vendo? Aí ficou mais fechadinho. Então eu vou cortar aqui agora. E cortar aqui pra emendar lá no outro. Então eu vou fazer tudo desse jeito aí. E vai dando certo. Mas vamos lá primeiro. Na ratoeira pra ver. Se desarmou, foi com o rato. Fala, garoto. Tomou um banhozinho? Tomou. Foi você que mexeu aqui? Não. Não? Não. Não tem rato aí dentro, não. Tem? Tem não. Vamos ver se ele tá lá. Ele tá o dia inteirinho, coitado, trabalhando aqui. Parece que ele não dorme, né? Cadê? Sumiu? Deu fora? Ah não, tá lá, ó. Tá aí, né? Hoje é pegueiro, galera. Que se ele sair pra comer, né? Então eu vou lá dobrar os fechadinhos e eu volto aí. Aí, galera, pra pegar a referência, o que que você faz? Você coloca aqui em cima e já risca aqui, ó. Igual esse e risca igual esse. Pra deixar eles mais ou menos o máximo parecido. Aí o que que eu faço agora? Agora eu vou ali na morsa e dou uma apertadinha aqui, ó. Vendo aqui, ó. Na boquinha aí. Eu dou uma apertadinha na morsa e redondo a ponta dele aí, ó. Certo? Aí pra vocês verem. Então pra ficar um acabamentinho bonito aí, ó. Certo? Então eu vou fazer com esse daqui a mesma coisa. Coloco lá na morsa, lá, ó. Aí eu ponho ele aqui, ó. Primeiro você pode ver que ele tá desencontrado. Que pra mim fechar ele, eu tenho que desencontrar. Coloco ele aqui, só pra firmar, e volto ele. Ele alinhou aqui, certinho, ó. Perfeito. Aí eu venho cá, ó. Coloco ele aqui assim, e vou apertando a morsa aqui, ó. Aí, ó. Perfeitinho. Então aqui, agora eu vou lá e dou o acabamento aqui, ó. arredondando ele aqui assim, ó. Pra gente soldar lá, depois no ganchinho. Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o caninho. Aquele tubinho que nós viramos aqui, ó. Aí, ó. Coloco ele aqui em cima. Risco aqui, ó. Pra curva ficar igual. Risco aqui. Onde eu tenho que cortar e risco aqui, ó. Pronto. Cortei, arranquei esse pedaço aí. Eu já posso tá soldando o outro aqui. E o outro lá. Beleza? Então vou tá fazendo eles aqui, galera. Pra gente montar lá. Pra gente ver com os quatro lá. O tanto que vai ficar show. Calma aí. Eita, galerinha. Soldei lá. Que já é nove e dez aí, ó. Né? Já soldei aqui. Fiz o buraquinho aqui, né, galera? Pra vazar a água na parte de baixo aí. Quando ela tiver virada. Se porventura entrar ou esse tubinho suar. Olha pra vocês verem. Que lixeirona monstra. Top, top, top. Galera, só sei de uma coisa. Pensa numa bicha que ficou mega pesada. Mexendo com ela aqui, galera, galera, galera. A bicha ficou monstra. Um peso monstro. Muito pesada. Ferro aqui. Nossa, meu Deus. Mas olha que trem elite. Eita aí, bichinho. Pra vocês verem. Tanto que ela ficou top. Olha lá pra vocês verem. Deixa eu ligar o flash. Descansar essa bichinha aqui. Que ela pôs no 14. Olha aí, galera. Como ela ficou aí. Uma lixeirona. Mega, 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 mega lixeira. Olha aí, galera. Que trem elite. Né? Olha aí pra vocês verem. Que trem show. Olha aí. Só o tesourinho, galera. Eu achei muito bonito. Essa parte aqui, ó. Né? Isso aqui na hora que tiver pintado. Galera, isso aqui vai chamar bastante atenção. Uma monstra, dona lixeira, né? Uma monstra. Olha aí pra vocês verem. E aqui, galera, ó. Ela vai ser... Vamos supor. Ela tem que ficar a essa altura aqui. Então, tem que enterrar aqui uns 60 centímetros. Então, aqui ela vai vir por aqui sim, ó. Olha o tanto que vai ficar aí de ferro bruto pra fora. Então, é isso aqui que ela vai ser enterrada aí, ó. Tá vendo? Então, vai ficar esse trenzão chique aí, ó. Essa rosetona aqui, né? Olha que trem mais lindo, né? Então, aqui agora, galera. É reforçar os pontos aí, né? Porque tá muito fraco. Perigoso ela quebrar com o lixo aí. Vou reforçar esses pontos pra ela não quebrar. Né? E... E jogar tinta, né, galera? Mas virou um sacolão. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver. Talvez vai quebrar esse paralama, né? Subir aqui. Aí. Pra vocês verem aí, ó. Ela é de cima aí. Que buraco, monstro. É aí, ó. É nem aí, galera. Só o tesourinho do Goiás. Aí vocês comentam aí se já viram alguma lixeira desse modelo aí. Porque nós aqui... Ainda o Renato até brincava, mas eu aqui... Falei assim, rapaz, nós nunca repetimos uma lixeira. Falei, rapaz, desde quando eu tenho essa galeria, eu nunca fiz uma lixeira igual a outra. E essa aqui foi mais uma aí, doidona aí, que nós fizemos aí. Então é isso aí, galerinha. Vou estar enviando esse vídeo pra vocês aí, mais esse, né? Vou deixar aqui a nossa ratoeira aqui armada. Vou fechar a quality aí, que só falta mais um ratinho pra nós soltar. Né, galerinha? E vou estar encerrando esse vídeo aí, que o bicho já tá gigante, né? Aí eu vou reforçar os pontos ali, pintar ela. E depois eu mostro pra vocês aí como ela ficou pintadinha aí, chumbada lá, lá na igreja. Tá bom, galera? Forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E eu tô indo embora agora pra jogar um comerzinho no bolso. Tchau, obrigado! Fica todo mundo com Deus.